Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é temático, dá pra ver pelo nosso cantinho ali no fundo, nosso cenário novo, que a maquiagem de hoje é uma maquiagem pro Natal. Não precisa necessariamente ser usado pro Natal, é claro, mas é uma maquiagem que me lembra muito as cores do Natal, dourado e vermelho, e é uma combinação linda na minha opinião, um olho dourado com uma boca vinha, uma boca vermelha, não tem assim, não tem erro, eu acho muito bonito. E como Natal é uma festa de família, pra você que tem medo de usar brilho, pra você que tem medo de usar olho tudo, boca tudo, aproveita, só a gente que te ama, só a gente que você ama, você vai estar entre família, entre as pessoas mais próximas de você nesse mundo, então, se joga, aproveita pra colocar brincão, com penteado, com glitter, com batom vermelho, e está perto das pessoas que você ama. Então eu trouxe essa maquiagem hoje pra vocês, que é um olho dourado, com um pouco de brilho, com um pouco de glitter, e uma boca vinho que não sai, um batom maravilhoso que dura a noite inteira. Se a sua família for daquelas que tem um Natal de 12 horas, que emenda com 25, esse é o batom pra você. Então vamos lá? Vamos começar então. Eu vou pegar meu fixador de sombras da paletinha da Luciane Ferraz, que já teve tutorial aqui no blog. Gente, olha a unha quebrada. Ó! Vocês vão ver ela o vídeo inteiro quebradinha assim. Vou passar com o dedo mesmo, porque esse fixador ele é bege, então ele vai realçar mais a sombra que eu vou usar. Agora o trucão, ó. Sabe aqueles dias que sua sobrancelha cresceu um pouco, ou ela tá com aqueles pelinhos fininhos, que às vezes não dá nem pra tirar ainda? Pois é. Eu vou passar esse lápis da Kiko, que além de iluminar a sobrancelha, ele limpa esses pelinhos que tão crescendo. Some com eles, apaga, como se fosse um corretivo. Mistura com o dedo. Eu já usei ele em alguns vídeos. Vou começar com essa sombra marrom aqui da paleta da Alô, que é um marrom, assim, nem muito quente, nem muito frio. Eu vou começar com esse pincelzinho aqui sem nome, sem marca. Beleza, né? Mas pode ser um pincel lápis, só pra marcar o côncavo. E já vem esfumando. Como é Natal, eu vou dar uma carregadinha nesse côncavo, hein? Vai ficar mais pesadinho. Agora, com o mesmo pincel, eu vou pegar minha paletinha da Colos. Eu vou usar essa sombra aqui, que é um marrom mais clarinho, pra servir de transição entre esse marrom que eu coloquei e a sobrancelha, ó. Repara só, gente. Eu tento sempre acompanhar, na hora que eu faço esse côncavo, a minha sobrancelha sobe aqui e desce, né? E eu tento fazer o mesmo desenho. Nem sempre, assim. Depende muito da minha intenção. Mas hoje eu quero fazer assim. Olha, eu vou subir junto e aqui, ó, eu vou acompanhar a sobrancelha, tá vendo? Eu vou dar uma cavada pra sombra marrom mais clara morrer aqui. Porque se eu fosse acompanhar ela, ela ia acabar subindo demais, ela ia chegar aqui na sobrancelha. Eu preciso manter a mesma distância. Não preciso, não, mas eu quero. Será que vocês me entendem? Então eu vou deixar ela morrer aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar um pincel fofinho, esse aqui é o E50 da Sigma. E eu vou pegar uma sombra iluminadora, vou pegar a paletinha da Lu, vou pegar essa sombra aqui, que ela é fosca. E vai ajudar a equilibrar um pouquinho o brilho dos olhos. Ela é super pigmentada, gente. Tem que tomar até cuidado. Bem assim, levinho. Aí eu vou pegar esse pincel da Sigma aqui, que tá com a mesma sombra que eu tinha usado. Só pra limpar. E fazer essa... A pessoa pensa no inglês. E espumar. Esse aqui. Olha. Agora eu vou pegar a sombra preta da paletinha da Lu. E vou... Aplicar aqui no côncavo. No côncavo. No canto externo. Só que eu vou fazer o seguinte. Esse preto é mais radical e ele tem um desenho específico. A gente vai vir desde aqui de cima, ó. Diagonal, tá vendo? De forma, quando você olha pra frente, parece que a linha do seu olho tá continuando pra cima, tá vendo? E isso dá a impressão de que seu olho é mais puxado. Pra quem tem o olho redondo como o meu, fica muito legal. Confere os dois lá, vê se tá simétrico. Não vai ficar perfeito, não. Mas não tem problema, que ainda vem cílios postiços, ainda vem delineado. Aí eu vou dar uma limpadinha nesse pincel, pra ele ficar só com o restinho de preto. E eu vou... Pra essa transição ficar mais bonita, ó. Do preto com o marrom. Eu vou dar uma esfumadinha aqui. Ó, tá vendo? Pra ficar mais bonito o preto com o marrom. Aí, ó. E dá só uma leve subidinha pra ir morrendo esse preto. Aí. Muito sutil. É muito sutil. Mas dá um acabamento bem bacana. É o que deixa a maquiagem bem sofisticada. Ó. Aqui eu vou esfumar. E vou dar uma leve subidinha. Mal encostando o pincel, tá gente? Agora eu vou vir com essa sombra dourada. Olha, gente. É o sol. Ó. Que é o dourado... Dourado inspirador. Da Natura Aquarela. É uma sombra muito linda. Ela é mineral. E... Maravilhosa. Tem um brilho super intenso. E fica ótima usada seca ou molhada. Você pode molhar o pincel com água, com fixador de maquiagem, com água termal. Eu vou molhar o meu com fixador de maquiagem. Esse é o All Nighter. Ó. Esse é o All Nighter da Urban Decay. Eu gosto demais. Não pode deixar o pincel encharcado não, tá gente? Senão a sombra não pega. Ele tem que estar úmido o suficiente pra ela grudar no pincel. Ó. E vou... Depositar. Deposita onde não tem o preto. Primeiro. Concentra lá. Depois a gente vai... Olhar essa transição. Agora eu vou pegar essa sombra aqui da paleta Naked, a Smog. Que ela é um dourado mais escuro. Ela é um dourado marronzado mais escuro. Olha só pra vocês terem uma noção da cor, tá vendo? Então ela vai ser uma boa sombra de transição entre esse dourado e o preto. Então a gente vai vir aqui... E vai manter essa linha diagonal. Por cima do dourado. Pra que a transição fique mais suave. E vem de zigue-zague. Bem delicadamente. Ó. Bem aqui na transição. Olha a diferença. Desse olho esfumado pra esse olho aqui marcado, ó. Esfumar é tudo nessa vida. É Natal. Natal é festa em família. Só gente que a gente ama. Que ama a gente. Então a gente se joga. A gente faz tudo o que quer fazer. Tudo o que queria fazer o ano inteiro e não conseguiu fazer. Olho, tudo, boca, tudo glitter. Porque a gente está em família. Eu vou pegar meu glitter da MAC. O Reflect Gold. Que é na verdade um glitter cristal. Que não só a MAC tem. Várias marcas tem. É um glitter cristal com reflexos dourados. Ele não tem cor. Só quando bate a luz. Vou pegar o mesmo pincelzinho de cerdas sintéticas que eu usei pra depositar a sombra. Vou pingar também o All Nighter. Nela. Nele. E vou vir com o pincelzinho. Ó. Tá vendo? E vou depositar. Vou dar uma espalhadinha nele aqui. Pra ele não ficar só na ponta do pincel. Ó. Assim ele fica mais espalhadinho. E não concentra só num lugar. Passei só na parte dourada. Deixa o preto preto. Ai gente. Olha que coisa. Eu não ligo de ter uns pouquinhos voando. Mas se você ligar. Você vem com o pincel de esfumar. E limpa. Pra ficar só na pálpebra mesmo. Eu vou pegar meu Colossal Cajal. E vou passar ele por fora. Bem abaixo da linha dos cílios. Por cima eu vou esfumar um pouquinho de sombra preta. Pra selar esse lápis. E pra... Deixar ele mais intenso ainda. Na linha d'água lápis preto também. Pra quebrar um pouco do preto. Eu vou aplicar uma sombra dourada aqui por cima. Bem na entrada do olho. Quem não gostar do olho tão preto assim embaixo, gente. É só passar uma sombra marrom. Em vez da sombra preta. Passar só o lápis preto na linha d'água. Pode fazer do seu jeito. O jeito que você achar mais bonito. Isso foi só uma questão de escolha mesmo. Eu quis fazer um olho mais pesado embaixo. Agora que o glitter assentou. Eu vou fazer um delineado. Mas eu quero fazer um delineado bem fininho. Porque eu não quero esconder a sombra. Principalmente você que tem o olho pequeno. Faça um delineado mais fininho. Porque aí o dourado vai aparecer. A chance dele aparecer maior, né? Quando você tiver de olho aberto. Quando a gente abaixa o olho. Todo mundo vê. Não tem jeito de esconder. Mas se você fizer um delineado mais fino. Você consegue mostrar essa sombra melhor. E eu quero manter esse desenho que eu fiz antes. Então eu vou fazer o delineado bem fininho. Grosso o suficiente só pra colar os cílios. Voltei. Já de cílios colados. E de rímel passado. Eu usei os cílios da Fingers. Esse é o 7005. Eu experimentei ele. Eu usei ele essa semana a primeira vez. Gostei. Achei que deu certo no meu olho. Os cílios postiços não são todos que dão certo em mim. Então eu já passei rímel em cima. Embaixo. E o olho tá pronto. Agora eu vou terminar a pele. Tem que dar uma limpadinha. Então um pouquinho de glitter por aqui. Então agora eu vou passar pro meu corretivo. Esse é o corretivo da Natura Una. Cor claro. Vou aplicar ele no triangulozinho de sempre. Não se assustem. Tá louca! Ó. Pra quem não sabe, né? Vamos lembrar. Fazendo um triângulo aqui, ó. Desde o início do olho. Seguindo aqui até a ponta do nariz, mais ou menos. Eu desço até um pouquinho mais. E ligando até o final do olho. Isso também ajuda a fazer um acabamento legal aqui, ó. Eu esqueci de falar, olha. Eu usei o Primer Professional. E a base da Make Up For Ever. A Matte Velvet Plus. Ou Matte Velvet. Não sei. Eu comprei essa na minha viagem. Ela é cobertura alta. E muito boa. Sequinha. Super mate. Dá pra ver que o acabamento é bem mate, né? E quase que não precisa de pó. Eu vou passar um pó bem leve. Um pó... Acho translúcido. Vamos ver qual que eu vou passar. Ou mineral. Mas nada muito pesado, não. Eu resolvi passar meu pó mineral da MAC. O Mineralize Skin Finish Natural. É um pó bem natural mesmo. O nome dele já diz. E a cor dele é o Medium Dark. Porque eu já tô começando... A ficar com uma cor mais... Automaticamente. Só de sair na rua. Mas um pouco mais bronzeado. Assim, não tô tão branquinha. Assim, o rosco sempre, né gente? Mas o resto... O rosto e o resto. Aí eu vou passar ele só pra dar uma segurada mesmo nessa base. Garantir que vai ficar tudo certinho no lugar. Não vamos brilhar ao longo da noite. Porque a noite de Natal é uma noite longa. Agora eu vou pegar meu pincel número 9 da Vult. Com meu bronzer da NYC. Que vocês estão cansados de conhecer. Pra fazer um pouco de contorno, ó. Na verdade eu não vou fazer um contorno muito... Muito marcado, não. Mas eu vou como que... Passar como se fosse um blush. Só que... Com esse bronzer marrom. Pra dar uma... Uma dimensionada aqui nos... Nas maçãs do rosto, na bochecha. Esse pincel é muito bom, gente. Eu tenho dois dele. Ele é bom pra blush. Ele é firme. Não solta cerda. E é baratíssimo. E pra dar um pouquinho de cor na bochecha. Porque eu sempre gosto de finalizar. Eu vou usar o Express da NYX. Que é um... Um nude, assim. Um rosado. Mas é marronzado. Só aqui um pouquinho no centro da bochecha. Pra dar um pouco de cor. Ele é... Ele parece marrom. Mas ele é... Um rosa nude. De rosto. Só um pouco na bochecha. Assim que eu gosto. De dar um pouco de saúde. Um pouquinho no queixo. Vou fazer um pouquinho aqui também. Eu gosto de usar blush. Pra fazer... Essa marquinha. Ou blush ou bronzer mesmo. Pra dar uma... Uma cara de... Tomei sol, sabe? O sol bateu. Dar uma esfumada aqui. Com o pincel que eu tinha usado pó. Então. É o seguinte. Assim. Já fica divônico, glamuroso. Com batom nude. Fica super chique. Super fino. Assim. Elegante. Mesmo tendo muito brilho no olho, né? Porque... Dourado é clássico. Dourado é a... A cor assim... Dourado, marrom, preto, né? São cores de... Tradicionais mesmo. De maquiagem. Cores bem clássicas. Aqui hoje eu vou de batom vermelho. Porque eu quero... Bem... Quero ficar com uma cara de Natal. Assim. Vermelho, dourado. Me lembro muito Natal. E... E é um batom que dura muito. Dura horas e horas e horas a fio. E como a gente vai estar comendo, bebendo. Em família. A gente não vai ficar muito preocupada em retocar o batom. Então. É pra ficar realmente despreocupada. Esse batom aqui. Eu nunca usei ele em vídeo. É o Double Touch da Kiko. Eu até tenho um vídeo sobre produtinhos da Kiko. Que eu comprei recentemente. Que eu encomendei com pessoas que foram pra Europa. E os produtos da Kiko são muito baratinhos. E muito bons. Esse lá. Esse batom, por exemplo. Ele custa 6 euros e pouco. 6 euros e 50. Uma coisa assim. E ele dura. Ele promete durar 10 horas. E dura mesmo. Não sai, gente. É muito, muito, muito bom. O segredo desse batom é o seguinte. Ele seca rápido. Todo batom líquido de alta duração vai secar rápido. E ele... É... Não tem a mesma textura de um batom normal. De um batom de bala. Então o que acontece? A gente tem que passar a camada bem uniforme, assim. Bem lisinha, digamos. Porque se a gente deixar acumular num cantinho e tal, ele vai secar daquele jeito. Então ele não vai secar uniforme. Então a gente tem que passar. E passar de novo. Mas assim, com movimentos mais certeiros. A gente não pode ir aplicando um pouquinho aqui. Ou fazer a boca... A parte de cima e a de baixo. E depois voltar no de baixo. A gente tem que ir fazendo aos poucos. Pra dar certo. Pra ficar bem uniforme. E depois que passou, não passa mais. Não passa por cima. Porque não vai dar certo. Então a gente vem com a parte da cor. Que é o Base Coat. Base Color. Eu vou tirar um pouco do excesso. Pra ele sair só um pouquinho mesmo. Só a camada fina. E vou aplicar. Ó. Não pode deixar acumular assim. Tá vendo? Senão ele seca. E você não consegue mais mexer. Assim não pode ficar. Ó. Tem que rapidinho espalhar. Não aperta os lábios. Fica bem quietinha. De referência não rala. E eu tô aqui ralando. E eu tô aqui ralando. E espera secar. Um minutinho e dois. Não espera muito. Porque senão ele vai craquelar. Ele gruda um pouquinho. E quando você vê que ele tá um pouquinho, ó. Mais sequinho. Espera mais um pouco. Pronto. Agora antes que seque muito. Não pode secar demais. Senão ele craquela. Você vem. E aplica o gloss. Agora você pode fazer assim. Mas não faz muito não. O que que é legal desse batom? Além dele durar muuuuuitas horas. Além dele não transferir. Namorados, maridos. Respirem aliviados. Ele é barato. E ele te dá a opção de um batom de alta duração. Com brilho. Não precisa ser mate. Ele não precisa ser fosco. Às vezes eu sinto falta assim. De um batom que dure muito. Mas que tenha gloss. Assim. Que tenha um brilho. Que é bom a gente variar, né. A gente fica meio enjoado. De só usar batom mate. Quando a gente quer ter duração. Quando quer ter um batom mais sequinho. Que não transfira. Eu acho essa boca maravilhosa. Eu acho a cor assim. Combina demais com dourado. Um vermelho vinho. Fechado assim. E tem a grande vantagem de não sair. Olha só. Vou provar pra vocês que ele não sai. Todo molhadinho. Tá vendo? Cara de gloss e tal. Ó. Ahá. Olha lá o gloss. Não sai. Então. É magia. É tecnologia. Então é isso, gente. A maquiagem ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Dessa combinação. Pra quem quiser saber mais. Hoje no meu cabelo. Eu fiz um topete. Com o Bump It. Da The Beauty Box. O Bump It M. Ele tá até grandinho. No vídeo nem dá pra ver muito bem não. Ele tá bem assim. Bem usado. Prendi ele com bastante spray. E fiz um rabo lateral. Nesse rabo lateral. Eu texturizei meu cabelo. Com esse spray aqui da Ossi. Que chama Sprunch. É um spray que veio pra mim lá dali online. E ele é aqueles sprays de onda de praia. Sabe? Só que ele é um pouquinho mais forte. Do que os outros. Eu gostei muito disso nele. Ele define um pouco mais. E aí eu fiz essa textura aqui no rabo de cavalo. Que tá mais baixo e mais de lado. E é um penteado super simples. Dá pra gente fazer pro Natal. Que é um dia quente, né gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Queria desejar um Feliz Natal pra todo mundo. Com muita saúde. Que é o bem mais precioso que Deus pode dar pra gente. Muito amor, muita harmonia. Tudo de bom pra vocês. Do fundo do meu coração. Boas festas. Feliz Natal pra todo mundo. Até o próximo vídeo então. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.